Fala pessoal, belezinha? Dou Gurus aqui e vamos para mais um episódio de Mega Man X3. Dessa vez vamos enfrentar aqui o... Búfalo... Não lembro... Nossa, tanto tempo que eu não jogo o Mega Man X3, caras. Eu lembro que é Búfalo. Aí ó, Blizzard Búfalo. Aqui tenho certeza que a gente vai pegar uma parte da armadura. Pelo menos essa aqui, a gente vai. É, o tanto que a gente tá pelado de armadura ainda, né? Ui! Essa fase aqui, o único problema... Fora esses bichos chatos aqui, é... Esse chão escorregadio aqui. Mas sem problemas, a gente consegue... Ir numa boa ainda. Aqui embaixo tem um... Agora eu acho que é Energy Tank, não lembro. Direito! Nossa, eu preciso de energia, velho. Tô apanhando feito cachorro aqui desses caras. E galera, eu sei que não teve vídeo essa semana. Que passou aí. Eu tive vários problemas da faculdade lá. É prova! Creio que vocês entendam. Prova, seminário... Oh, caramba! Prova, seminário... E o escambau. Mas agora deu uma... Tranquilizada. E eu vou poder postar um pouco mais... Frequentemente. Tanto que eu já tava querendo postar um dia sim, um dia não, né? Tanto que agora tem um monte de série no canal aí pra gente fazer, né? Pra finalizar e tal. Eu não vou pegar aquilo lá. Ou vou ter que pegar. Eu queria encher o HP antes de... De pegar esse aqui. Aí, agora sim. É, não adiantou nada. Eu já tava com o Energy Tank cheio. Bom, vamos continuando aí. Espero não enfrentar nenhum subchefe por enquanto. Sem armadura ainda. Estou frágil. Só porque eu pedi pra não enfrentar, ele apareceu. Bem-vindo, X. Eu sou o Bitch. Ah, vá. Eu tenho a hora de... De... Destruir você. Tá. Ui. Deixa eu me concentrar bem aqui, né? Porque... Já viu... Esse boss aqui... Fica nessa apelação. O modo mais simples dele é fazer isso daqui. Ui. Ficar... Passando por cima dele, assim. Enquanto na hora que ele desce, você pega e... Usa o Buster cheio pra enfrentar ele. Vamos ver se eu consigo matar ele sem gastar o Energy Tank. Que eu acho meio difícil. Mas vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Ui. Droga, ele me pegou. Droga. Ui. Mais um. Vamos lá. Vai que vai. Fui. Fui. Metade da energia, hein? Isso não é possível para você conter tanto poder. Ô filho, aqui é o... Mega Man X. Poderes ilimitados. Vamos lá. Na próxima vez, o resultado será diferente. Aham. Já ouvi isso várias vezes, já. E ele não deixa nenhum... Nossa. E esse Moonwalk que eu dei agora, hein? Vamos continuar a fase, né? Não, não posso perder isso daqui, não. Tá louco. Vamos lá. Agora vai começar a sair esses... Esses bichos aqui do... Do teto. Deixa. Agora já foi. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Ah, eu já posso enfrentar o Vile. Então... Galera, vamos enfrentar o Vile de uma vez. Para quem não lembra do Vile no Mega Man X1. Ele foi revivido, né? Pelo Dr. Dupler. Ah, 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 ah. Que negócio é esse? Fudeu. Vamos ficar espertos aqui. Porque eu não quero... Tomar tanto dano assim, já no... De cara. Falou. Cadê esse elevador ligado, velho? Deveia estar ligado esse elevador. E tomei. O importante... É... Pelo menos você chegar com um pouco... Acima do normal de energia. Vamos ver. Pronto. Aquele ali eu não vou precisar. Ficar esperto. Só que esses... Esses aqui... São muito chatos. Eu não gastei nada de... Poder dos outros bosses. Então tá de boa por enquanto. E vamos lá, galera. Enfrentar o Vile. Dessa vez a gente vai ter que... Matar, exterminar ele mesmo. Porque... Senão a gente não consegue... No final... Pegar as armaduras... Armaduras não. Pegar a espada do... Do Zero. Que a gente tem que matar ele aqui. Pra aparecer outro boss lá. Que vocês vão entender depois. Olha lá. O Magamã ficou surpresa. Porque ele tinha destruído ele antes, né? Esse lugar está pronto pra destruir em minutos. Ah, obrigado. Até lá eu vou ter... Vou te manter a culpá-lo. O culpado! Nossa, vai começar pela ação. É só enrolar ele. É só enrolar. Por enquanto não tem surpresa. Eu que... Dei bola fora agora. A bola fora. A bola fora. Vamos lá. Vamos lá. Na hora que ele tenta acertar o golpe, ele já para. Só fazer assim com ele. Pronto. Agora, galera. Temos que matá-lo com... O raio do... Neon Tiger. Opa. Eu até me esqueci... De como matava ele. Não sei se eu vou conseguir matar de primeira. Faz tanto tempo que eu não jogo que eu... Fiz cagada. Mas tranquilo, galera. Agora a gente vai matar. Eu tinha que relembrar... As estratégias dele. Vamos lá. Vamos com tudo. Fiz cagos esses caras aí. E vamos seguir em frente. Ai. Tomei à toa. Mas que caramba. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Agora acabou. Simbora. Deixa eu recuperar o... O que eu gastei, né? Vamos lá. Minha revanche. E dessa vez eu vou tentar usar só no final o poder. Porque... Pelo que eu vi, não arranca muito, não. Dele. Simbora. Agora eu vou... Ai. Prestar um pouco mais... Dê atenção. Ou não. Vamos parar de nobice do Guras. É isso que eu sei que vocês estão falando. Mas vamos lá. Ei. Ei. Vamos lá. Vamos lá. Esperar ele acertar e desear. Venha. Errou. Errou. Vamos lá. Falou. Agora eu sei o que você vai fazer. Então... Eu já tô mais... Esperto. Pelo menos devia estar, né? Infelizmente eu vou ter que usar o... O sub-tank. Nossa. Pena que ele não economiza o sub-tank, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Só ficar esperto. Agora eu já peguei o... O modo de matá-lo. Não tem muita dificuldade. É eu que... Tô fazendo uma cagada mesmo. Só não podemos deixar de usar... O poder do Neon Tiger antes de matar ele. E aí. Já vou mudar de poder já pra não ter... Esse problema. Pronto. Pelo menos no fim eu tinha que usar. Ah. Morreu. Morreu. Bom, galera. Desculpa a nubada aí. E agora a gente tem que correr como se não houvesse amanhã pra sair. Porque agora vai... Vai tudo pelos ares, galera. Esse lugar tá... Vai se autodestruir. Vamos lá. Tem que matar só esses daqui pelo menos. Pronto. Agora eu não vou me importar muito com... Com o poder, a energia ali. Eu larguei. Infelizmente essas porcarias aqui vão querer me parar. É só assim pra matar eles. Pena que tem um monte dessa porcaria aqui. Bom, vamos lá. Sai que esse elevador não funciona, né? Fazer o quê? Vamos lá. Concentração. Vamos lá. Parou de cair. Vamos lá. Ih! Ferrou. Vamos continuar aqui, velho. Não adessa não. 10, 9, 8, 7, 6... E conseguimos, galera. Passamos. E matamos o Vile. Agora... Sem preocupação. Vamos voltar... Ao normal aqui. Normalizar as coisas. Que agora a gente tem que matar... O Blizzard Buffalo. É... Dois bosses em um vídeo só. Oh, caramba. Pegou de surpresa. Vamos lá. Aqui o Buffalo não é tão difícil também de matar. É, ó. Tem um poder ali. Um Energy Tank pra pegar. Mas eu preciso do... Da armadura do... Do pé. A gente vai pegar agora essa armadura. Pá. Esses caras vendo o carrinho e querendo... Me pegar, velho. É aqui, ó. Ó, é de primeira, galera. Vixe. E aí pegamos a nossa primeira armadura. Como no Mega Man X1... A armadura da perna tá na fase do gelo. Haha. Bom, vamos lá. Agora eu vou dar boost... Em vertical, galera. Essa armadura aqui eu acho uma das melhores do jogo. Liga, ela completa, né? Olha lá o que eu vou poder fazer agora. Você lateral... E vertical. Então vamos voltar na fase. E pegar. Ai. Não, vamos usar isso daqui, ó. Olé. Vamos usar isso daqui pra pegar. Isso daqui, ó. Vamos ver como eu vou fazer. Deixa eu matar esses caras aqui primeiro e... Mais um Energy Tank, galera. Pra alegria... De geral. Sem perder tempo. Vamos continuar na fase aqui. Que a gente tem mais um boss pra matar, né, galera? Vamos lá. Vamos por cima mesmo. Que eu sei que não tem nada de muito importante ali. Só tem esse louco aqui. Ó. Vamos pegar aquilo ali. Não, eu não acredito que eu fiz isso. E agora ele me prende aqui. Deixa, vai. Eu não preciso de tudo isso. O Búfalo... Quer dizer, o Blizzard Búfalo não é tão complicado, então... Eu acho que com essa energia a gente consegue matar ele. Vamos lá. Pode vir. Vamos lá. Pode vir. Pronto. Ei. Ei. Torinho. Fica esperto só. Ei. Pra ele não te... Opa. Ola. Pode vir. Ai. Tomei. Não. Não. Não, não acredito. Ah, falei demais, hein. Simbora. Pode vir. Só ficar esperto com as... Cifrada que ele vem querer dar em você. Ficar no canto esperando aqui, ó. Dá mais uma e foge. Não tem... Por que ficar esperando. Ui. Tomei aqui a toa. Vamos tirar isso. Correr. Nossa. Ele tá me acertando em todas aqui. Ei. Tomei a toa de novo. Quando ele pega com esse chifre aí... Tem que ficar esperto também. Que ele pega, você joga pra cima aí. Tchau e benção. E eu tô sem armadura ainda. Eu tô fraco pra caramba. Ui. Vamos lá, galera. Que tá quase no finalzinho já. Não. Não. Ui. Me acertou ainda. Agora, quando ele vem aqui... É chumbo. Nossa, galera. Não acredito que eu passei mal pra matar o Blizzard Buffalo. É, eu tenho que voltar a treinar mesmo, hein. Mas é isso aí, galera. Matamos dois bosses hoje aí. O Vial pra gente pegar a espada do zero. E o Blizzard Buffalo. Ah, e ainda a gente matou o Beat, né. Então matamos três chefes nessa fase. E é isso aí, então, galera. Pegamos o poder do... De gelo aí. Que quando ele bate na parede, ele vira... Ele vira um espinho também. Vamos ver se vai aparecer isso daí. Não, não vai aparecer. Mas depois vocês vão ver. Que na próxima fase eu acho que eu vou enfrentar o... O sapão. Beleza, então, galera. Falou. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.